Salve, torcedor azul! Mais notícias para você. Antes deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que rola na raposa. Poucas horas após oficializar a saída de Maicon, que foi anunciado pelo Santos, a reposição para a zaga do Cruzeiro pode chegar exatamente da Vila Belmiro. Wagner Leonardo, de 22 anos, tem conversas adiantadas com a diretoria cruzeirense para reforçar a raposa. Os clubes conversam pela sessão por empréstimo do jogador, mas a negociação, segundo a por hoje é, não está relacionada com a saída de Maicon. O contrato do jovem defensor santista vai até o fim de 2024. Wagner Leonardo estava emprestado ao Fortaleza desde o início da temporada, mas não vinha tendo espaços com Vosvoda. Pediu para retornar ao Peixe, mas há possibilidade de se ir direto ao Cruzeiro, sem sequer se apresentar no litoral paulista. Com a chance real de resolver algumas pendências ainda existentes, o Cruzeiro trabalha com a possibilidade de receber Wagner Leonardo nos próximos dias. O Clube Celeste não comenta sobre negociações em andamento. O Cruzeiro enxerga no jogador, que é canhoto, uma opção interessante para o lado esquerdo da zaga, onde Eduardo Brock vem atuando como titular. Matheus Silva, alternativa do setor, teve dificuldades quando jogou na esquerda. As outras opções da zaga cruzeirense, neste momento, são Sidney, Everton e Paulo. Os dois últimos ainda estão na transição das categorias de base para o profissional e atuaram em apenas uma partida neste início de temporada. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar sua curtida. Tchau!